Arte, Fé e Devoção Só aos 27 anos Van Gogh resolveu ser pintor. Antes disso, ele foi vendedor de obras de arte como muitos de sua família. Também tentou ser pastor como seu pai. Tentou, mas não conseguiu passar na prova de admissão. Por isso serviu a Deus sendo missionário com os mineiros de carvão. Ficou pouco tempo porque gastava seu salário com os mineiros sem se importar com sua imagem de missionário. Mesmo assim, sem o salário, continuou nas minas. Lá, ele trocava seus desenhos por comida e moradia. Tudo para sentir-se parte daquela gente, até que ficou doente e o trouxeram de volta para casa. Na volta, tentou ser professor de adolescentes, mas não persistiu no magistério. E foi lá, nas minas de carvão, que percebeu que deveria ser pintor. Sentiu-se chamado a revelar a pintura que vem de dentro, como registra o historiador Simon Schammann. Ele acreditava que a missão da arte não é massagear o ego da burguesia, mas exercer o sacerdócio social. Então, foi com muito esforço que Van Gogh definiu seu caminho de artista. A história e a busca de Vincentes, que aliás, existiam vários Vincentes na família, sempre me fazem lembrar de Jacó e de sua busca de propósito divino para a vida. Jacó chegou a lutar com o mensageiro de Deus em busca de paz de espírito, o que chamamos de benção. Nessa luta, como um adulto luta com uma criança pirracenta esperneando, o mensageiro perguntou o nome dele. Ou seja, Jacó tem que admitir quem ele é antes de ser abençoado. Jacó, o enganador, tem seu nome mudado para Israel, que significa príncipe. De certa forma, foi o que aconteceu também com Vincent van Gogh. Sempre existe uma segunda chance. Sempre. Tente novamente. Isso valeu para Jacó, isso valeu para Vincent e também vale para nós. E só para não ficar sem explicação. O avô de Vincent era Vincent. O irmão que nasceu antes dele e morreu também se chamava Vincent. E ainda tinha o tio que arrumou emprego para ele como vendedor de arte, o tio Sente, também se chamava Vincent. Eu sou Hudson Silva, artista plástico e pastor, membro da Igreja Batista de Barão da Taquara, no Rio de Janeiro. A vida imita arte ou a arte imita a vida?